MrBeast Vírus V3 Eu baixei esta pasta da internet Eu acho que é um jogo de terror Mas não sabemos, pode ser o vírus Vamos abrir Escape Evil MrBeast Warehouse? Escapar do armazém do MrBeast? O que é isto? Com certeza é um jogo de terror, bora lá Olha ali o maluco do MrBeast Malta, este joguinho vai ter referências aos vídeos dele Vai ter sustos Vamos encontrar o Jimmy por aí a andar Não sei Não, sei, sei Essa parte eu sei Bora ver Novo jogo Vamos tentar não fazer muitos cortes, malta Porque eu gosto assim também Dá menos trabalho e vocês gostam, ou não? Comentem aí, o que é que vocês preferem? Vídeos com cortes e com muita edição? Ou vídeos assim mais fluidos Sempre a falar, sem cortes? O que é que vocês acham? Comentem aí em baixo Vamos embora Estamos no armazém do MrBeast De pernas para o ar, não é? O que é que raiz está a passar aqui? Onde está o MrBeast e a sua equipa? Eu preciso de descobrir Estão a ver fogo? Estou bom tradutor, gentil, não é? Estou a entender o inglês Malta, já deixem o vosso like Novo objetivo Posso pressionar no tab Temos inventário Gosto E reparem só Nós estamos num Num dos vídeos do MrBeast Olha aí Aquele vídeo de Do último a sair do círculo ganha Está aqui o dinheiro todo Isto parecia Isto parecia outra coisa Ok Temos aqui as casas de banho dele É suposto eu sair do círculo Eu sinto-me observado E na verdade tem duas câmaras aqui mesmo Tem ali, estão-me deles dele Oh não Isto vai dar bosta, não é? Tem pizza Eu acho que posso sair, não é? Eu vou sair, eu vou arriscar sair Ok Saí do círculo Bom Tendo em conta que eu fui o último a sair Eu já ganhei, não é? I should grab one of the cameras And use it as a light source Ah, posso pegar numa das câmaras e usar como lanterna Vamos, 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 vamos Onde é que está a lanterna? Esta é a lanterna? Não, isto é uma câmara mas está sem luz, não é? E esta aqui, dá? Isto funciona ou não? Eu não sei pegar Sou horrível a jogar Ah Use Ok Vamos equipar a câmera Ah, é Aí sim Posso pressionar-te na UF para ficar visão noturna Isto é muito outlast, não é? Está incrível o joguinho O que é que vocês acham, malta? Fudei que estou mesmo a gostar Tem um buraco de certeza Eu sabia que ia ter susto Eu sabia, eu sabia Eu ouvo o meu microfone Ah Ah Não, isso é mentira Oh, mano, é mentira Não, aquilo ali no canto esquerdo é mentira, mano Esta porta não abre Uh-oh Elevador Vamos entrar no elevador De certeza que é para cá Vamos emboeira Ah, não Já entendi Aquelas barras do som É o que a câmera filma Já entendi Eu tenho que parar de ser burro, mano Espera, isto é a música dele? Calma, isto é o meu serviço a cantar? Que podre Vamos para o terceiro andar Bora Isto é o meu serviço a cantar, mano? Não estou a entender nada Pode haver aqui uma referência ou outra Que eu não entendo Porque eu não acompanho os vídeos todos dele Mas Eu acho que é ele a cantar, né? Estamos aí para o terceiro andar Calma, e o que é que é o segundo andar? É a fábrica Ah, ok O primeiro andar é onde ele faz os vídeos O segundo andar é a fábrica De certeza que eu tenho que vir para o segundo andar também, né? Ok Uh-oh Está muito ao cleste aqui Basta a escada tem alguma coisa? Nada Calma, então aqui é o quarto andar Se no terceiro andar tem uma escada Aqui é o quarto andar, né? Opa Calma, o que é que diz aqui? Examinar Não te esqueças de ver De checar o Feastables Factory Antes de ir para casa Ah, temos que ir à fábrica Bem me parecia, mano Calma Aconteceu alguma coisa? Tem um código aqui É, eu tenho certeza que vou descobrir o código lá em baixo 1, 2, 3, 6 Será? Obviamente falhei Salta Ui Ok Vamos ter que ir ao Vamos ter que ir ao segundo andar Foi a lâmpada Não foi Tão previsível A música Segundo andar Bora A música é muito boa Eu não entendo a letra Não entendo Eu não entendo, malta Eu só consigo ler legendas Ui A fábrica é enorme Ui, calma O que é que diz aqui? Sistema de gerador Na fábrica O teu principal objetivo É iniciar um O gerador de elevador Não estou a entender Tu podes encontrar os containers de gasolina Dentro do edifício Ok Tem que localizar os feastables E colocá-los na mesa Perto do Do motor Fazer isto Revela as letras necessárias Para abrir a porta Do terceiro andar Ok Então calma Aqui tem um pequeno tutorial Temos que colocar a gasolina aqui E aqui é o start engine Isto significa que O O A fábrica está a funcionar Ok Não entendi nada Mas vamos Não entendi Eu sei que tem que encontrar gasolina Né? Calma Estou bugado Eu quero perceber só É esta a gasolina? Peguei Ok E onde ficou o gerador? E onde ficou o gerador? Aqui Ok Posso colocar já a gasolina? No refuel required Ah então calma Posso já começar? Ah Entendi Ah Eu tenho que colocar o motor A trabalhar Para encontrar O que? Mano O Mr. Beast está aqui já Ah eu não entendi Vamos lá pesquisar O gerador serve para manter as luzes acesas E eu depois aqui Tenho que encontrar coisas né? Ó Mais fuel Tem uma escada aqui Posso subir? Ah Isto é confuso Vamos lá Será que o Jimmy está cá em cima? O que é isto? Velas Ritual Satanics Encontramos um Feastables Encontramos Posso saltar para lá? Não né? Tem outro ali Vamos Ui Eu não quero morrer mano Sobe só Aqui deve ter mais Eu não sei quantos Feastables eu tenho que encontrar Mas Eu vou descobrir Eu vou descobrir Mesmo na raça Não é só procurar Eu vou descobrir na raça Aqui é só embalagens bem podres Ai ai Eu sinto Eu sinto ele perto Tem outra gasolina Já peguei? Luta de fiola Pois este está cheio Subscribe Está ali Está ali o Mr. Beast Malta Aproveitem Façam o que ele pediu Subscribe Isto é o que? Ah Se eu colocar aqui as coisinhas Preciso de 4 então E ele revela o código O primeiro dígito é 8 Entendi Eu na verdade só preciso de 3 então Porque o último O último é só tentar O último é tentativa em erro Eu só preciso encontrar 3 embalagens dessas Eu vou para lá agora Calma E o fuel? Preciso de colocar fuel? Preciso Já estamos a encher mais Toma Ahá Joga muito miúdo Ok Deve estar mais para cá Vamos 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 Dali de certeza tem um Feastables Olha aí Olha o Mr. Beast ali maluco You wanna buy Feastables? Não quero não miúdo Eu só quero fugir da fábrica Tem outro aqui Calma Pega Subscribe Subscribe Que jogo podre mano Só um imbecil como eu Para jogar isto Calma Eu vou colocar já lá Os Feastables Vai que o Mr. Beast me apanha Eu morro E vai que isto tem save Posso ter a sorte De isto ter save Então vamos colocar já aqui esta Feastables.com Ele está a divulgar O site dele mano Não consigo usar Será aqui Ah ok Então 8.5 Já temos o 8 e o 5 Eu tenho a leve impressão Que eu ouvi o som do Fox Para de divulgar a tua marca pá Eu juro que eu ouvi o som do Fox ali Se não era do Fox Era do Balloon Boy Não sei Mas era um deles mano Eu ouvi o sound effect Que é isto Mais gasolina Boa Precisa dos Feastables Deve ter um aqui no meio Eu já estou a ver Que eu vou ficar aqui melhor Que é isto Mais um Ah Mr. Beast Oh shit Socorre Subscribe Não Não quero Não quero subscrever Ele está maluco malta Ele está maluco Ai 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 Muita ação Muita ação Calma eu preciso de bugá-lo né Ele continua atrás de mim Calma Onde é que está aquela escadinha Eu vou subir esta escadinha Eu tenho certeza que ele não consegue subir mano Eu tenho certeza Vamos Ele não consegue subir esta escada Calma Será Mano Se o Mr. Beast subir a escada Eu juro que eu salto Mano eu juro que eu salto Onde é que ele está Ele é maluco Eu juro que eu salto mano Tem esta velinha bem macabra Ok Posso descer né Eu sou Oh não Tem falling damage mesmo Só não posso voltar a cair Se não parto a perna Vamos lá ao gerador Rápido mano Eu preciso de colocar gasolina E preciso de colocar o outro Feastables Subscribe Subscribe a tua mãe Toma Já temos o código 8 Qualquer coisa 856 Malco eu estou aqui a pensar Será que eu tenho mesmo que encontrar O outro Feastables Eu posso tipo só tentar Adivinhar 8 5 6 Aqui é só tentar 1 2 3 Até ao 9 E por aí vai 856 856 856 856 856 3 856 856 856 856 Decora 856 Só temos que adivinhar o segundo dígito Mano Bora 856 856 856 O meu pau nas tuas mães Vamos lá 856 Não posso esquecer Mano Se eu me esquecer Tenho que voltar lá abaixo Como é que eu acendo a luz Ai ai Já liga a câmera Isso 856 Bora 8 Opa 8 Agora 1 5 6 Funcionou Era 1 Olha adivinhei a primeira Portanto eu tive erro O que? Squid Game Oh no Is this a Squid Game set? Nice Que louco mano Ok Joguei Squid Game com o Mr. Beast Será esse o título do vídeo? Vamos ver É mesmo para jogar Calma calma Red Light Não Como assim? Eu juro Eu juro que eu virei no tempo certo Não É um como Prestar atenção Red Light Parei antes Eu nem quero Mano Eu paro antes Eu nem quero arriscar Que é gay para ele Green Light Vamos Chicorita Red Light Ela acaba de cantar mano Ela acaba de cantar Eu paro Vamos embora É assim que funciona Green Light Oh Chicorita Red Light Ah Isso mesmo Brincas Ok Eu sou gamer Eu não caio no mesmo erro Sete vezes à primeira Green Light Eu não sei se devia ir em direção a ele Porque ele pode me assustar Eu vou contorná-lo De lado é melhor Sem muitas emoções Eu nem vou clicar no mouse Olha para ele aquela cabeça amaldiçoada Com o olho branco, todo macabro Estamos perto, estamos perto Calma, para Não posso entusiasmar-me Calma, é agora Vamos Aê, passamos esta fase, boa Boa, boa, boa Ok Será este o quarto andar ou o primeiro andar? Não faço ideia, mano Posso pegar na porta Olha que jogo com mecânicas incríveis Gosto deste Isto faz parte do vídeo dele Ok, agora tenho que escolher entre a esquerda e a direita Easy, mano Primeiro é sempre a esquerda Mano, que bosta Meu Deus, eu não vou saber isto de cor Esta minha cabeça de peixe vai se esquecer Mano, são tantos vidros Calma, eu tenho que decorar À direita À direita Oh não, mano Saltei errado Oh não, aqui vamos ficar muito tempo À direita, à direita Calma, preciso apontar À direita À direita Tenho que apontar Tenho que apontar, malta Vamos À direita À direita Agora, à esquerda Boa Acertei Esquerda Agora, deve ser à direita Boa À direita Oh, uau O meu instinto está bom À direita, outra vez Oh meu Deus Agora, outra vez à direita Ah, agora era à esquerda Ok, já sei quase todos Estamos no último Ok, estamos na última Qual escolho Pode ser a da esquerda Vamos Ai Completamos Nice Completamos Abre a porta Meu Deus, eu estive aqui há algum tempo Isto é difícil, ah Isto é difícil Eram muitos vidros Ok, chegámos cá fora Estado do dia Já me vi um livro do Mr. Beast Boa Como assim? É outro desafio? I might finally escape From this nightmare Oh, preciso de Preciso de ir até o helicóptero Man, aqui é só fazer parkour ou não? Se eu pressionar no tabu O que é que eu tenho? Só a câmera e a gasolina Aqui é só aquele parkourzinho gostoso, né? Mas o Mr. Beast maluco está lá em baixo Como é que eu salto para lá? Mano, eu vou partir as pernas todas É suposto saltar? Caguei, só vou Ui Oh não Eu tinha o Mr. Beast aqui dentro Tinha aqui um jump sequer do Mr. Beast Muito podre Vamos lá Salta, salta, salta Calma Jimmy Está tudo bem Opa, salta aqui Calma Vou ter que saltar neste... O Jimmy de duas cabeças! O Mr. Beast tem duas cabeças ali, mano O que é que se está a passar? Opa Olha, maluco Maluco, mano Ok, salta para cá Boa Posso espreitar? Ele desapareceu Ele desapareceu Onde é que ele está? Onde é que está o Mr. Beast maluco? Calma Eu acho que consigo saltar para este canto Uuuu Não O Carl Ah é o Carl Este é o amigo dele, né? Este não era o Mr. Beast Então calma Será que havia vários personagens aqui E eu estive o tempo todo a chamá-los de Mr. Beast? Será? Eu acho que sim É bem provável Porquê? Porque eu sou burro da cabeça Vamos, salta para cá Ai! E este era o Jimmy ou não? Tem ali o maluco das cabeças, mano Caguei para ele Caguei para ele Saltei já Saltei já Como é que eu vou fazer aquele parkour insano, mano? Ah, se eu olhar para o chão Eu consigo saber O momento certo para saltar Entendezinho Então talvez tenha que saltar ali naquela porta, né? O homem gamer pensa Ui, calma Agora tenho que saltar para cá Estás a ver? O homem afinal pensa Já sobe a escada Vamos telecóptero, miúdo Vamos, vamos, vamos Já foste aí, mano Acho que vai dar susto Não? Não estou a ver nada Estou completamente cego Mr. Beast Não sei qual é a tua ideia, mano Mas tipo, já que fazes um jogo, né? Já que estás a fazer um jogo Ao menos deixa-me ver Acabou o jogo, pronto Fugimos Bom, malta Espero que tenham gostado deste jogo imbecil Mais imbecil do que eu Gosto muito de vocês Já sabem Deixem o vosso like Fiquem bem Até a próxima Tchau, tchau Tchau